Fala galera, beleza? Saudações Vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui pra gente falar. A gente vai falar sobre o jogo contra o América Mineiro, tem informações aqui sobre o nosso adversário. Hoje o Rossi concedeu entrevista coletiva no CT Márcio Barbosa. A gente vai escutar aqui os principais trechos do que disse o Rossi, que vai voltar nesse jogo contra o América Mineiro. Deve ficar como opção no banco de reservas. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O Vasco tenta um acordo com a CBF pra não jogar desfalcado contra o Cruzeiro. Enfim, muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Tá faltando um pouquinho pra gente bater 206 mil vascaínos aqui no canal. Sua inscrição é muito importante. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. E vamos começar aqui direto falando de Vasco e América Mineiro. E falando de arbitragem, né? Já está definido quem apita o jogo Vasco e América Mineiro, domingo 6h30 em São Januário. Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, será o árbitro. Tá aparecendo a foto dele aí na sua tela. Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, será o árbitro dessa partida. Enfim, a gente torce que ele faça uma boa arbitragem, que não prejudique o Vasco. Vasco e América Mineiro. O América que entra aí rebaixado já, né? Pra essa partida, após sofrer a derrota contra o Curitiba. Bom, a gente vai falar muito aqui ainda sobre o Vasco. Antes eu tenho um recadinho pra você. Bom, meus queridos, e antes de continuar esse vídeo aqui, eu tenho um recado da Beth Berry. Você sabe que nesse final de semana, o Vasco vai enfrentar a equipe do América Mineiro em São Januário. O Vasco nessa luta aí, pra se afastar do Z4, né? E o América Mineiro tá lá embaixo, já é virtual rebaixado. Será que o Vasco consegue vencer essa partida? Você pode palpitar na Beth Berry. O link tá aqui no comentário fixado. Vou colocar aqui as cotações na tela pra essa partida Vasco e América Mineiro. O Vasco joga em casa, vai pra cima do América Mineiro. Mas o América, apesar de tá lá na parte de baixo, o América tá tentando aí, pelo menos, cair com dignidade, né? Vem fazendo jogo duro, empatou com o Atlético Mineiro recentemente. Não vai ser um jogo fácil, não. Pra palpitar, basta vir no comentário fixado. Bom, e depois do jogo contra o América Mineiro, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Maracanã. Jogo de vida ou morte, né? Duas equipes que estão ali lutando diretamente contra o rebaixamento. É confronto direto, né? Contra o rebaixamento no dia 22, lá em BH. E o Vasco tá tentando fazer um acordo com a CBF pra que o Vasco não tenha o desfalque de Gabriel Peck nessa partida. O Vasco quer contar com Gabriel Peck, né? Pra esse jogo contra o Cruzeiro, dia 22, no Mineirão. O atacante foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a Seleção Sub-23, que se prepara para o pré-olímpico, que será disputado em janeiro, na Venezuela. Não haverá jogos da Seleção Brasileira nesse período, mas o grupo convocado ficará concentrado lá no CT Joaquim Grava, do Corinthians, entre os dias 13 e 21 de novembro. O Vasco entende que a convocação do Gabriel Peck é merecida, mas quer contar com o jogador no dia 22, né? Diante do Cruzeiro, que será um confronto direto aí na luta contra o rebaixamento. Portanto, o diretor do Vasco, Paulo Braques, pretende conversar com o Ramon Menezes para encontrar uma solução pra essa situação. A ideia é que Gabriel Peck seja liberado alguns dias antes pra poder retornar ao Vasco e se preparar pra essa partida contra o Cruzeiro no dia 22. Além de Gabriel Peck, o Vasco teve seu capitão Medell convocado pela Seleção Chilena, na próxima data FIFA, e a situação do zagueiro é um pouquinho mais complicada, né? O Chile vai enfrentar o Equador na noite do dia 21 em Guayaquil, o que inviabiliza a presença do jogador no dia 22 contra o Cruzeiro. A única chance do Medell jogar contra o Cruzeiro é ele levar um cartão amarelo pelo Chile no jogo anterior, porque ele tá pendurado, né? Se ele levar o amarelo, ele fica suspenso, aí a Federação Chilena libera ele pra esse jogo aí decisivo contra o Cruzeiro. Enfim, o Vasco tentando esse acordo aí com a CBF pra não ficar sem o Gabriel Peck, a situação do Medell é um pouco mais difícil, porque é lá com a Federação Chilena, mas assim, o Vasco mais uma vez sendo prejudicado, né? Porque mais uma vez o Vasco vai perder um jogador, pode perder o Medell, por conta da data FIFA. A data FIFA é exatamente pra não ter de sol, que aí marca o jogo do Vasco pra um dia depois da data FIFA, e aí não tem como contar com o jogador. Enfim, são alguns detalhes que realmente ficam difíceis, né, da gente entender. Bom, falando de novo aqui sobre o Vasco e a América Mineiro, o América Mineiro demitiu seu treinador. O Fábio Ambustos foi demitido após a confirmação da queda do América Mineiro pra Série B do Campeonato Brasileiro, e o América deve vir com o treinador interino pra esse jogo contra o Vasco da Gama. E bom, nesse jogo, teremos o retorno de Búfalo Rossi, né? Búfalo Rossi que ficou fora aí por cinco partidas, mas agora estará à disposição, deve começar no banco de reservas esse jogo contra o América e ser opção para o segundo tempo. Hoje ele concedeu a entrevista coletiva lá no CT Márcio Barbosa, e a gente vai ouvir aqui as principais partes. Primeiro, o Rossi fala sobre a sua volta, né, sobre estar à disposição pra esse jogo contra o América Mineiro. Boa tarde, é... Primeiro, muito feliz de poder voltar a treinar. Hoje foi o meu primeiro treino junto com o grupo, e contente pelos números, na minha volta eu sempre coloquei na cabeça, na mente, que eu queria voltar pra... pra ser um cara que vinha pra ajudar, pra somar, não queria... é... ficar olhando ninguém jogar. Então, feliz pelos números, e espero que... que domingo a gente possa fazer um grande jogo e sai com os três pontos que... a gente com os três pontos, a gente com certeza dá um salto na tabela, por mais que esteja embolado lá embaixo, mas a vitória vai ser de suma importância. Rossi também tenta explicar por que o time sentiu tanta falta dele, né? Nesse período. E fala também da sua relação com o Verrete, né? A dupla que deu muito certo ali no ataque. Segundo ele, o Verrete estava perguntando direto quando ele ia voltar, e até a esposa do Verrete estava perguntando quando ele ia voltar pra poder dar assistência ali pro nosso artilheiro. Confira. Boa tarde. A pergunta é difícil. É... Eu acho que um centroavante goleador que a gente tem, né? Acho que o meu jogo encaixa muito com o dele. É... Tem o Peck também, que é um ponta que é muito agudo, porém, Peck joga mais pela esquerda, né? Então, é... como eu busco muito a linha de fundo e tem a facilidade de olhar pro centroavante pra ver a movimentação dele, eu acho que isso facilita muito, tanto pro... tanto pro Verrete quanto pro meu jogo. Então, acho que isso é um encaixe ideal, encaixe perfeito. E... Não vejo a hora de voltar a jogar com ele. E todos os dias ele pergunta como que eu estou. Até a família dele, a esposa, outro dia me viu em São Januário saindo, perguntando como que eu tava, se eu já ia voltar. Então, estou ansioso pra voltar e espero... Espero... poder mais dar assistência pra ele voltar a fazer gol. Rossi também fala da importância da torcida do Vasco, né? Nessa reta final de campeonato brasileiro, a torcida que vem fazendo a sua parte, né? Lotando São Januário, comparecendo em todos os jogos, tanto dentro de casa como fora. O torcedor vascaíno, ele não é Nutella, né? Eu costumo dizer que ele não é Nutella. O torcedor vascaíno, ele ama o clube de verdade. Então, é um momento de transição do Vasco, a gente já está pensando em aumento da capacidade do estádio, então, é um novo Vasco, a gente espera passar por cima desse momento que a gente vive hoje, pro ano que vem a gente está pensando pensando alto, pensar em títulos, pensar em glórias, que é o que o Vasco almeja e o que a gente espera também, a gente como jogador, a gente como torcedor. E para finalizar, Rossi fala sobre passar experiência para os mais jovens, o elenco do Vasco é um elenco que tem muitos garotos, mas alguns jogadores mais experientes, como ele, Maicon, Medel, o próprio Verrete, tentam passar experiência para essa garotada. Confira. A gente tenta dar o exemplo chegando cedo no clube, fazendo coisas que vão ajudar eles, eles olhando para a gente, se espelhando na gente. A gente tem outras referências dentro do elenco, a gente tem o próprio Verrete, a gente tem o Leo também, então a gente procura passar tranquilidade nesse momento. O PEC já é profissional há alguns anos, já está construindo uma casca de um jogador que sabe a pressão do Vasco, o Eric Marcos também. Então a gente procura passar experiência conversando, e, claro, todo mundo junto é um elenco muito, muito casca grossa. Então a gente junta, a gente procura passar bastante experiência para eles. Então está aí, esse foi o Rossi, que concedeu a entrevista hoje, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal, Saudações Vascaínas, até a próxima, fui!